Diretor Executivo do BNCTL, Brígido de Sousa, lamenta o Serviço Governo União na Behalo Transferência Fundo para Idosos, Bolsa da Mãe, Funcionário Público no nosso pagamento do Projeto Ciracelo da Idade e a Fulang e da Nelarang não prejudica o Serviço do BNCTL, então o BNCTL tem que atender em marihão e barihão e a Fulang e da Nelarang. Nós estamos caraclamando, normalmente acontece pagamento para idosos, pagamento para Bolsa de Mãe, pagamento para funcionários públicos, pagamento para o 13º e em dezembro estamos na Lidade. Os governos, os ministérios de finanças, transferam mais bens da Lidade. Então o problema é que a gente tem que atender em marihão e barihão da Lidade e a Fulang em dezembro. O BNCTL insiste no fato de que o governo possa atender o sistema. Se lá está a cara transferir o pagamento no maio e dezembro, idosos, bolsa de Mãe, pagamento para funcionários públicos, pagamento para o 13º, além de pagamento para o projeto, estamos em dezembro, difícil para o banco, o banco deve atender. O presídio explica a relação e a situação, se você coordena o governo do Instituto Nacional de Segurança Social, a todo o que o sistema refere. Gasparina Sousa, Ferdi Soares, XMN.